Eu vou ver se ele não vai virar Eu vou ver se eu senti muito mal Ele não era cinco horas do dia Mas eu não amo como um bom dia Eu vou ver se eu mais me encargo E minha vida é me sem me descargo E a fila da luz não tá só eu Eu vou ver se eu mais me engano Tchau, tchau.